A ideia principal deste curso é apresentar recursos digitais para que o professor possa preparar suas aulas de forma mais interativa e dinâmica, alinhada com o que os alunos veem no seu dia a dia. No curso, o professor aprende a trabalhar com as mais diversas tecnologias, como blogs, edição de imagens, trabalha com documentos colaborativos, redes sociais e diversas outras. A ideia principal é que o professor perca o medo de trabalhar com os recursos digitais e possa vir a experimentar um novo. Um novo, obviamente, para incrementar mais as suas aulas.